O Superior Tribunal de Justiça decidiu que beneficiária com mal de Parkinson tem direito a home care, ainda que não esteja previsto em contrato. O entendimento dos ministros foi de que ela deve receber o tratamento médico conforme foi prescrito. No caso analisado, uma mulher de 81 anos, beneficiária do plano de saúde desde 1984, recebeu orientação médica para home care diante da piora do quadro de saúde. Além do mal de Parkinson, ela apresenta vários outros problemas. A operadora negou o serviço, pois não há esse tipo de cobertura no contrato. A senhora ajuizou a ação contra a operadora, que foi aceita em primeira instância. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a sentença e considerou que a situação não se enquadraria na hipótese de home care. No STJ, a mulher alegou que o contrato cobre internação hospitalar e, portanto, também deveria dispor de internação home care. A relatora, ministra Nancy Andrigue, aceitou o recurso. Ela considerou que há expectativa legítima da mulher em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação, com consequências que agravam ainda mais o quadro dela.